Então, isso é uma coisa que a gente pode verificar frequentemente, com nossa própria maneira de ser analista, isso é óbvio nesse trabalho de supervisão, é uma coisa que é muito frequente. E Lacan também, Freud, menciona isso muitas vezes. Tem muitas vezes, na correspondência com Jung, ele fala disso, ele menciona isso, para Jung, provavelmente que não é um acaso, que o desafio é de não querer curar, não querer curar, mas ouvir o sintoma. Lacan falaria ler o sintoma. Não tentar curar o corpo, mas ouvir, ler o corpo de uma frase, o corpo de um sintoma. No jornal francês, que se chama Le Monde, no final da vida dele, Lacan fala disso, do horror do l'acto, do horror do ato. Tem uma passagem de Colette Soler bem interessante, num seminário que ela fez em 90, eu acho, sobre o ato, ela fala disso, do horror do l'acto, o horror do ato. O psicanalista tem um horror do ato dele. O que é esse horror? Teria várias maneiras de falar desse horror do ato, mas eu acho que tem pelo menos essa dimensão, a la faille em francês, a iânsia. Iânsia é uma muito boa tradução, porque a mesma, a iânsia, entre esse desejo de se tornar analista em jogo e o desejo do analista. Essa iânsia entre o desejo de ser analista e esse desejo do ser do analista. Uma iânsia. E isso é muito comum. Eu ouvi isso com analisantes que estão se tornando analistas, ou que têm esse vontade de se tornar analista, ou que são já analistas, mas também no quadro das supervisões. Como esse desejo de se tornar analista, o desejo de ser analista, tem a ver frequentemente com esse fantasma de curar, de tratar de curar uma coisa ou uma pessoa. Mesmo se o analista tem isso na cabeça, conscientemente, que o trabalho dele não é de curar, o desejo inicial de se tornar analista, frequentemente, tem a ver com essa pequena história. E na realidade, pessoa que vai se tornar analista ou não, isso é a história de muitas pessoas, já na infância. Curar papai e mamãe. Não é uma piada isso. A clínica das crianças mostra isso, mas mesmo a clínica das crianças que se tornou adulto. querer curar mamãe. Como isso acontece algumas vezes de uma maneira muito simples, tem crianças que vão ficar no lugar dos sintomas de mamãe. Marcelo vai decidir, uma decisão do ser, não uma decisão consciente, uma decisão do ser, de ficar no lugar dos sintomas de mamãe. Porque ele sabe, não um saber consciente, um saber do ser, que esse sintoma tem uma função para mamãe, que se ele vai sair, isso não vai permitir a mamãe de se tratar. Então, ele fica, uma decisão do ser, pequeno Marcelo, algumas vezes, neném. Ele vai decidir de ficar nesse lugar dos sintomas de mamãe, para curar mamãe. Um sintoma, ele sabe, já isso, é uma bengalha. Se ele sai, puta merda, o que vai acontecer? A mamãe vai cair. Então, isso é um risco das escolas psicanalíticas de tentar cobrir, cobrir essa aliança entre o que está em jogo no desejo de ser analista e o que está em jogo no lugar do do desejo do ser analista. Essa aliança que provoca o horror, a tentativa, a tentação, é bem grande para as escolhas de cobrir essa aliança. A partir de quê? A partir das coisas mais fáceis que existem. A partir das identificações. A identificação é normal. O próprio da transferência provoca uma identificação. É normal. Mas na condição de conseguir, sem passar, a condição de sem passar, na condição de conseguir se deixar para trás, do lado, de não precisar. A partir das coisas mais fáceis que se deixar para trás, do lado, de não precisar. A partir das coisas mais fáceis que se deixar para trás, do lado, de não precisar. A partir das coisas mais fáceis que se deixar para trás, do lado, de não precisar. A partir das coisas mais fáceis que se deixar para trás, do lado, de não precisar.